Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui dentro do Brasil. Hoje é sem enrolação, finalmente comprei um carro novo. Sim galera, compramos um Jetta TSI para o canal. Isso aqui é um monte de adaptação para aleijadinhos como eu. Acelerador, e aqui está o braço, ao qual ele usa para frear e acelerar. Olha o golfão, agora pode vir golfão. Essa aqui, focou, focou, é chamada Válvula Forge. Ela na verdade é um espaçador, tá vendo? Só para dar aquele vulti. Música 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 Primeira partida no Jetta, agora com o descresor. Vamos ver o pipoca que vai dar. Música Já foi escapamento, já foi alívio. Vou colocar o piggyback do carro para a arrancada que vai ter lá no sábado. Vamos ver também se dá tempo de colocar o gaspedra. Música 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 Estamos aqui no Shopping Fiesta Guarapiranga. Já tem um detran aqui dentro. Vamos já passar o jeton para o meu nome. Tá turbão. Estou infeliz aqui no pódio. Eu sei. Mas durante o carro turbo, quando o carro pega o carro turbo é foda. Fica assim. O carro, como vocês estão vendo, estou amarrado por literalmente uma corda para não cair para o lado. Amarramos minha perna esquerda aqui com uma calça e a minha perna direita com uma meia. Música Soltar aqui as amarras. Cuidado de pé é de X, sério. Não, senta só. Vamos olhar. Olha esse aqui, eu não estou mentindo. Olha o nó que está feito nessa peste. Está um nó cego aqui. E agora eu estou indo lá nas e acessórios instalar o farol novo do carro. É, xenonzão, LED pontilhado. Música Cê é louco, pai. Top demais. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí